Galera, tudo bem? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quente quarta-feira, nessa quarta-feira ensolarada aqui em Minas Gerais, falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui as principais informações que saíram na imprensa americana nesses últimos dias e irei comentar sobre elas com vocês, tá bom? Antes, só vou pedir pra você deixar o like no vídeo, que é muito importante, ajudar muito no engajamento e peço também para que você se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo, fechou? Vamos lá, vamos começar falando sobre a volta de Tristan Thompson para o Cleveland Cavaliers. Muito se falou nos últimos meses que o Tristan Thompson poderia se aposentar, ele até tava cavando uma vaguinha como comentarista, mas não. Tristan Thompson não irá se aposentar e, segundo o Chris Federer do Cleveland, Plain Dealer, ele irá assinar com o Cleveland Cavaliers pra essa próxima temporada. O jornalista diz que o contrato será parcialmente garantido, tá? E o Tristan Thompson irá ocupar a penúltima vaga no elenco do Cleveland. O Cleveland tá mantendo uma vaga aberta para explorar o mercado de buyout ou até pra uma possível volta do Ricky Rubio. Ainda não se sabe se o Ricky Rubio irá realmente se aposentar. Então o Cleveland tá mantendo uma vaguinha aberta, tá mantendo uma vaguinha aberta pra explorar o mercado de buyout ou pra uma possível volta do Ricky Rubio. Olha, falando sobre bola, tá? Eu não acho que o Tristan Thompson vai agregar em muita coisa. O garrafão do Cleveland já tá fechadinho com Evan Mobley e Jared Allen. Eu diria que o Tristan Thompson não vai ter nem 5 minutos de média nessa temporada. É um cara que, dentro de quadra, não deve agregar muita coisa, mas é um jogador extremamente experiente, é um ídolo da franquia, a torcida gosta muito do Tristan Thompson e é um jogador que tem um bom relacionamento dentro do vestiário, é um cara muito de grupo, é um líder, é um líder. Então eu acredito que o Tristan Thompson vai agregar muito mais fora de quadra do que dentro de quadra, porque dentro de quadra eu não vejo ele agregando em muita coisa. É um bom reboteiro, é um cara que tem um excelente timing pra rebote ofensivo, mas, velho, nesse garrafão do Cleveland, eu não vejo o Tristan Thompson funcionando. É um jogador que não espaça a quadra, é um jogador que não sabe arremessar, é um jogador que tem uma entrega nula no ataque, então eu não vejo ele agregando muita coisa dentro de quadra. Em termos de bola, basquete, eu não acho que ele vai agregar em muita coisa. Ele pode agregar no lado de fora da quadra, no vestiário, orientando ali a garotada. Então eu acho que a chegada do Tristan Thompson, ela vai impactar muito mais no vestiário do que dentro de quadra realmente. Eu acho que é uma boa, é um cara que não vai ocupar espaço nenhum no cap, então eu acho ok. Não é uma contratação espetacular, não é uma contratação que muda o preço do dólar, mas eu acho ok. Ok. Tá bom? O Boban Majarnovic, que é um dos jogadores mais carismáticos da NBA, ficará no Houston Rockets por mais uma temporada, segundo o Adrian Jinarovski. O Houston renovou com o Boban para essa próxima temporada, ele renovou pelo mínimo de veterano, que gira em torno de 3 milhões de dólares, e a renovação foi um pedido do Emil Doca. Segundo o Uji, o Emil Doca pediu para a diretoria renovar com o Boban por conta do ótimo relacionamento que ele tem com os jovens do Houston Rockets. Parece que o Boban é muito querido dentro do vestiário e os jovens queriam que o Boban ficasse. Então o Emil Doca, para manter ali o vestiário unido, para deixar a garotada feliz, pediu para a diretoria renovar com o Boban Majarnovic, que assim como o Tristan Thompson, não vai agregar em quase nada dentro de quadra. O Houston não pode tirar minutos do Alperen Xangun para dar para o Boban. Não pode, de forma nenhuma. Então, dentro de quadra não vai agregar, mas fora de quadra é um cara que vai ali deixar o vestiário bom, manter o alto astral ali no vestiário, porque é um cara muito divertido, é um cara que sempre foi muito querido por onde passou. Então é mais uma renovação, é mais uma contratação, que vai impactar muito mais fora de quadra do que dentro de quadra. O Miami Heat está de olho em um jogador e não é o Damian Lillard. Assim, não é só o Damian Lillard. O Miami está de olho no Lillard, mas está de olho também em um outro jogador. O Kelly Ubre Jr., que é de longe o melhor agente livre disponível, entrou na mira do Miami Heat. Segundo o Mark Sten da Substack, tudo indica que o Miami irá fazer uma proposta pelo Kelly Ubre Jr. nos próximos dias e a intenção é que o Kelly Ubre chegue em Miami juntamente com o Damian Lillard. Parece que o Miami está querendo apresentar o Kelly Ubre junto com o Damian Lillard. Para aproveitar ali a coletiva de apresentação, quer aproveitar para apresentar o Lillard e já apresenta o Kelly Ubre Jr. O Kelly Ubre ainda está livre no mercado, ele pode assinar com quem ele quiser. Admito que eu estou muito surpreso com o fato do Kelly Ubre ainda não ter assinado com nenhum time, porque é um jogador muito talentoso. O problema do Kelly Ubre é a questão física. É um jogador que teve muitos problemas de lesões nos últimos anos. Na última temporada, ele só conseguiu jogar 48 jogos pelo Hornets. Só que quando esteve em quadra, ele teve uma ótima entrega. Em 48 jogos, temporada passada, foram 20,3 pontos de média, 5,2 rebotes e 43% nos arremessos de quadra. É um cara meio indisciplinado, taticamente. É um jogador que queima muito arremesso. É um jogador muito inconsistente no perímetro, mas é um cara versátil, joga em pelo menos 3 posições. É um bom defensor, não é um defensor maravilhoso, mas é um bom defensor atlético. Tem uma puta envergadura. É um cara que tem volume de pontuação. Então, o Kelly Ubre é um jogador muito bom e é jovem. Ainda é muito jovem. Então, se o Miami realmente fechar com o Kelly Ubre, o que, segundo o Mark Stein, vai acontecer, é uma ótima. É uma ótima contratação. Obviamente, temos que ver o valor, mas, pela falta de propostas, eu acho que o Kelly Ubre topa assinar um contratinho num valor baixo. Algo parecido com o que o Christian Wood assinou no Los Angeles Lakers. Então, é isso. Parece que o Kelly Ubre está na mira do Miami e a intenção do Heath é contratar o Kelly Ubre juntamente com o Damian Lillard, que segue aí a novela. Miami provavelmente vai se encontrar com a diretoria do Blazers nas próximas semanas. E aí, pode ser que no mesmo dia que o Lillard seja apresentado, o Kelly Ubre também seja. Serão dois excelentes reforços para a Miami. Dois excelentes reforços. E, para fechar, quero falar sobre dois jogadores que foram dispensados. Dois pivôs que foram dispensados pelo Sacramento Kings. O Neemias Ketá e o Nerlens Noel foram dispensados pela franquia de Sacramento. Segundo o Jnarowski, os dois foram dispensados para dar mais espaço para o Javel Magui, que chegou recentemente na franquia. O Kings tem muitos jogadores de garrafão. Tem Sabonis, tem Alex Lane, tem Javel Magui. Tem o Trey Lyles, que também joga no garrafão. Então, é muito jogador para o garrafão. E aí, o Kings resolveu abrir um pouquinho espaço na rotação. Tirou o Nerlens Noel e tirou o Neemias Ketá. Me surpreende mais a dispensa do Ketá do que do Nerlens Noel. Porque o Noel, ele é um nômade. É um jogador que nos últimos anos passou por diversas equipes. Passou por Dallas, por Oklahoma, por Detroit, por Brooklyn, né? Foi dispensado pelo Nets. Então, é um jogador que nos últimos anos rodou bastante. Então, nem me surpreende ele ser dispensado. Agora, o Ketá me surpreende. Porque na Summer League, ele mostrou muita coisa boa. Mostrou uma grande evolução como passador. Ele mostrou que ele pode ser aquele post-playmaker. Ele mostrou uma boa evolução no seu trabalho de pés, na defesa. Então, eu achei que o Kings iria começar a introduzir o Ketá na rotação nessa próxima temporada. Mas, não é o que vai acontecer. O Neemias foi dispensado, juntamente com o Noel. Parece que o Portland está de olho no Neemias Ketá. E, juntamente com o Portland, tem o Partizan da Sérvia. O Partizan está muito interessado no Neemias Ketá. Então, pode acontecer do Neemias ir jogar no basquete europeu. Tá bom? Mas, Frizo, ele mostrou muita evolução na Summer League. E eu acho que ele pode, sim, ter uma minutagem nessa próxima temporada. Tá bom? Então, é isso, meus amigos. Essas eram as informações que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal também, que é muito importante. E é isso. A gente se vê mais tarde, com mais conteúdo. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.